Como nascem as milícias? Como são seus métodos, seu planejamento? Quais são seus traços culturais? E a família Bolsonaro, o que tem a ver com isso? O deputado federal Marcelo Freixo do PSOL sabe como contar essa história. Não só teve um irmão exterminado pela milícia, em 2006, como também Marielle Franco, de quem era uma espécie de mentor político. Em seu primeiro mandato na Alerje, participou da CPI das milícias. No segundo, presidiu a CPI do tráfico de armas e munições. Hoje, por conta de todo esse histórico, quando sai de casa, sai sempre escoltado. Dá vontade de falar assim, Brasil, ziu, 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 ziu. Só que nessa entrevista, a gente também falou, inevitavelmente, da operação da PF na casa do governador Witzel e, no que eu acho mais importante, a politização de extrema-direita nas forças policiais. Para o Freixo, o fascismo no Brasil hoje não é uma ameaça. É uma realidade. Divirta-se. Fala, Marcelo. E aí? Bem-vindo à sala, meu caro. Como é que vocês têm passado aí de quarentena? É, muito trabalho. Não para de trabalhar um minuto. Mas agora eu feliz, porque a gente venceu lá o julgamento do STJ. Anonimidade. Todos os juízes votaram contra a federalização. Muito bom. Um alívio para a família, um alívio para todos nós. Imagina, nesse momento, botar o caso Marielle. Primeiro mexer, tirar da onde a investigação está, jogar com uma polícia federal, nesse contexto de disputa, não faz o menor sentido. Mas foi bom. Os votos foram votos importantes. Foi bem bom. Olha, eu achei, assim, eu estou, fico brincando, dizendo que de marasmo a gente não morre no Brasil, né? Você morre de coronavírus, você morre de bala perdida, mas de marasmo ninguém morre no Brasil. Eu estava com o assunto do Witzel, desde ontem, né? Com as denúncias, com a operação sobre o Witzel, num debate muito quente sobre a questão dos limites da lei, e a minha frase era o Witzel não está acima da lei nem abaixo. Então, era importante que nós tivéssemos ali a razoabilidade da democracia. Eu sou um opositor ao Witzel, mas eu não posso concordar que, para você pegar um celular, um mandado de busca, você precisa de um helicóptero, precisa de parafernália. A gente precisa rever um pouco os limites das instituições, porque a Polícia Federal, quando faz uma operação como essa, ela faz uma escolha política de condenar a pessoa antes da investigação. Porque uma operação que é para apreender material no telefone, precisa de um aparato policial de helicóptero, por quê? Por quê? O governador reagiria e atiraria nos policiais? Ele estava em risco? Acho que já é uma interferência do governo na Polícia Federal? Não, não. Esse procedimento da Polícia Federal, ele foi assim na Lava Jato inteira. Não, mas acho que terem feito essa investigação agora, nesse momento... Olha, eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida de... Primeiro, eu quero deixar claro que eu acho que o Witzel tem que ser investigado. Claro, se há indícios, se há materialidade, e eu imagino que o STJ tenha autorizado com algum nível de materialidade. Se há indícios de que pode ter tido fraude na saúde, tem que investigar, ponto. Agora, a Carla Zambelli, uma deputada muito ligada ao Bolsonaro, ter falado dessa operação nas vésperas, numa entrevista. O Bolsonaro ter visitado a PGR na véspera, de uma visita surpresa que não estava já andando. E a velocidade com que essa investigação de uma prisão no dia 8 de maio, passando por uma escuta do Ministério Público Estadual, que vai para a PGR, que decide no STJ, na velocidade, em 15 dias, menos de 15 dias, em uma outra operação teve isso, nos dá uma suspeita muito grande de uma possibilidade de ação política na ação da polícia e na decisão da justiça. E isso é grave. Isso a gente não pode permitir. Então, é uma linha muito tênue entre o que o Witzel tem ou não ser investigado e a forma como isso foi feito. Eu acho que você tem que separar as duas coisas e uma coisa não inviabilizar a outra. A crítica de uma não inviabiliza a crítica da outra. Agora, para a gente que é de São Paulo, você olha assim... Quer dizer, antes era o Sérgio Cabral, agora é o Witzel. A coisa é assim... Isso é muito impressionante. Eu fui deputado estadual no governo do Cabral. Eu fui eleito deputado estadual no mesmo momento, na mesma eleição, o Cabral foi eleito governador. Então, eu acompanhei... Eu era o único deputado de oposição ao Cabral no primeiro mandato. Não foi a vida fácil, não. E eu denunciei os esquemas do Cabral. Inclusive, foi muito interessante, porque depois eu vim a saber que na Lava Jato constavam várias citações ao meu trabalho de investigação contra o Cabral. Isso está no processo. Então, em 2009 para 2010, olha quanto tempo antes, eu denunciei os esquemas do Cabral via a sua esposa, o Escritório de Advocacia da Adriana Anselmo, com superfaturamento, favorecimento, envolvendo empresas que tinham prestação de contas, que é uma estrutura parecida com essa denúncia que está hoje sobre o Witzel. E o Ministério Público arquivou, e o promotor da época que arquivou foi preso na operação do Lava Jato depois. Nossa Senhora! Então, o Rio de Janeiro é um negócio muito... não é para principiantes. Agora, esse esquema de fraude da saúde, com superfaturamento de aparelhos, é se manter depois do Cabral, depois de todas as condenações, depois de todas as prisões, é muito impressionante. É impressionante. É muito impressionante. É muito impressionante. A milícia é uma... é algo que a gente deveria se debruçar com mais cuidado. O fato de ser uma coisa muito intensa no Rio de Janeiro e não ser intensa no resto do país, acaba caindo naquela ideia de que isso é no Rio de Janeiro. um lado meio folclórico do Rio de Janeiro. Ah, tem coisas... É igual a torcida do Botafogo. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo e tem coisas que só acontecem no Rio de Janeiro. Mas não deveria ser assim. Porque a milícia é uma máfia. Uma estrutura de máfia. É um grupo criminoso que tem um projeto de poder. É um grupo criminoso que transforma domínio territorial armado em domínio eleitoral. Então, interfere na democracia. Quanto do Rio eles dominam? O domínio do Rio hoje... É porque hoje já está na região metropolitana toda, e não só na cidade do Rio. É muito interessante, porque a milícia não é um estado paralelo, como costumou-se falar na literatura policial ou jornalística. A milícia é um estado leiloado. Esse é um conceito que a gente desenvolveu na CPI das milícias da época. Um estado leiloado. Então, a milícia vai atuar onde o estado faz esse tipo de acordo. E a milícia ocupa os espaços, muitas vezes, oficiais do estado. Não disputa. Não há conflitos entre milícia e estado. A milícia complementa. Ele é braço do estado. Por isso é tão perigoso. Então, a liderança das milícias, todas de agentes públicos. Então, a milícia elege gente. A milícia influencia na distribuição de merendo escolar, influencia na nomeação de cargos para alguns lugares do estado e de regiões inteiras. Na cidade do Rio, parte grande da zona norte, parte norte da zona oeste, que é onde mora a grande maioria da população do Rio de Janeiro, a zona sul do Rio, ou seja, o cartão postal, tem 17% da população da cidade do Rio de Janeiro. Mora mais gente nas favelas do Rio do que na zona sul do Rio de Janeiro. Um terço da população da cidade do Rio mora em favelas e apenas 17% moram na zona sul. Então, o Rio é muito desigual e essa desigualdade é muito crucial no domínio das milícias. Só que já se expandiu para toda a região metropolitana, que é uma população muito maior do que tem na cidade do Rio de Janeiro. E hoje, os territórios dominados por milícias são maiores do que os territórios dominados pelo tráfico, por exemplo. Isso a própria polícia já atesta. Ou seja, tem mais territórios lá. Como é que eles convivem, a milícia e o tráfico? Conflito. Tem bastante conflito. Mas a milícia avança sobre as áreas do tráfico e, em vários lugares, a milícia domina o tráfico. Porque a milícia, quando surge, e a gente investigou em 2008 na CPI, a milícia nasce com um discurso político, até porque ela tinha um projeto político muito forte, que era o discurso da ordem. A milícia vem para acabar com o crime. Ah, isso é em 2008. Aí que elas começam a acontecer. Não é à toa que o Jair Bolsonaro, em 2008, quando eu apresento o relatório da CPI das milícias e eu vou no Congresso apresentar o relatório da CPI, ele sobe na tribuna e diz que as milícias deveriam ser legalizadas. O Jair Bolsonaro fala isso. As milícias deveriam ser legalizadas, porque elas ajudam a combater o crime. Então, o discurso das milícias, que isso quem diz é o Jair Bolsonaro, o discurso das milícias é um discurso da ordem. Com o tempo, os negócios falaram mais alto. E aí o que acontece? A milícia passa a ter domínio de várias atividades econômicas, inclusive do tráfico. A milícia vai administrar também o tráfico em algumas regiões. O tráfico paga um valor para a milícia para continuar trabalhando com o tráfico. Como que são os métodos das milícias? A grande questão da milícia é a econômica. Você só vai vencer as milícias se você quebrar o braço econômico das milícias. Isso está no relatório. O relatório da CPI das milícias é muito didático, vale a pena ler. Está na internet, eu sugiro para todo mundo que lê. Ele é de 2008, mas lamentavelmente ele está atual. É um relatório de CPI que mostra o braço político, o braço econômico, o braço eleitoral, como funciona. É um relatório bem... É um raio-x da milícia. Vale a pena ler. E a milícia domina uma quantidade enorme de atividades econômicas. Então, vai desde o botijão de gás, passando por transporte alternativo, domínio de internet, empréstimo, ou seja, agiotagem, controle da especulação imobiliária, controle de compra e venda de imóveis, taxas de segurança. Então, é uma lucratividade muito grande, muito alta. Na época que nós quebramos lá o sigilo e quebramos a economia de algumas milícias do Rio de Janeiro, em 2008, algumas delas tinham um faturamento e não estavam computadas ali todas as atividades econômicas, por exemplo, internet, você não consegue computar a internet. Agiotagem, você não consegue computar a agiotagem. Então, fundamentalmente, na época, com gás e com transporte alternativo, era seis milhões por mês. Numa região, assim? Não, numa milícia, num lugar. Uma milícia. No Rio das Péras, por exemplo. Ah, no Rio das Péras. Quantas milícias tem no Rio? É muito difícil esse cálculo, porque são bairros inteiros, às vezes. E não é algo de favela. É algo que chega nos bairros. Então, bairros que eu digo que não são a periferia não é dominada por milícia. Não está exclusivo nas favelas. Você pega o bairro de Campo Grande, por exemplo, que é um bairro enorme da zona oeste do Rio de Janeiro, que dentro de Campo Grande você tem várias favelas, você tem aquele bairro praticamente inteiro dominado por milícia. Nos bairros de classe média, ela não chega. Na zona sul, não. Na zona norte, em boa parte, ela já está. Entendi. Porque muita gente fala não, tem milícia na minha rua da zona sul, eles botaram uma guarita. Isso não é milícia. Segurança privada é uma coisa que é complicada, às vezes, mas não é milícia. É diferente. Qual que é o perfil sociológico de uma milícia, dos integrantes de uma milícia? Qual a ideologia deles? Eles têm alguma... A chefia é da segurança pública. A chefia são agentes, ou ex-policiais expulsos, ou policiais da ativa, ou bombeiros, ou agentes penitenciários. Eu não estou com isso, evidentemente, fazendo um discurso de criminalização dos setores da segurança. A grande, imensa maioria é gente honesta que trabalha com imensa dificuldade. É sempre bom falar, estou hoje em dia no Brasil, isso tem que dizer o óbvio, né? Mas são agentes da segurança pública envolvidos diretamente na milícia. O operativo deles é por dinheiro, a grande movimentação deles é por dinheiro, mas eles têm uma ideologia que é uma ideologia muito entranhada nas próprias forças de segurança. A ideia da guerra, a ideia de eliminar o inimigo, a ideia da ordem. Não à toa, eles se aproximam muito da extrema direita brasileira nesse momento. E em termos de execução, tipo, você contrata eles para fazer execuções? Não, é diferente. Você tem os grupos de extermínio. Então, por exemplo, o Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega. É um exemplo aí que todo mundo conhece. Eu ia te perguntar dele mesmo. Muita gente postou dizendo que o Adriano era miliciano. O Adriano não é miliciano. O Rony Lessa, que está preso, acusado de ter matado a Maria Lina, não era miliciano. Ah, mas eles viviam em áreas de milícia, conheciam, as pessoas conheciam. O Rio de Janeiro todo mundo se conhece. Agora, eles, os dois, tanto o Adriano, como o Lessa, já trabalharam para máquina caça-níquel. Para a máfia da máquina de caça-níquel. Que não é a mesma coisa que milícia. Tem alguma relação? Tem máquina caça-níquel em áreas de milícia. Então, a contravenção também está na área de milícia. Mas são a mesma coisa? Não, são grupos diferentes. Os matadores, eles podem matar para a milícia, podem ser... Enfim, tem um lugar onde essas coisas se misturam no Rio de Janeiro. Ah, entendi. Que é um esgoto aí, carioca, muito profundo. Que é da onde vem o Lessa, da onde vem o Adriano, da onde vem o Bolsonaro. Como é que você interpretou a morte do Adriano? Olha, o Adriano era um cara que muita gente queria que ele falasse, muita gente queria que ele não falasse. Você acha, Marcelo, que as polícias estão com o Bolsonaro? Eu acho que esse é um grande problema. Eu acho que o Bolsonaro tem um projeto de poder muito autoritário. O Bolsonaro, de um lado, tem uma relação política muito arquitetária, conectada com os generais do Exército. Eu nunca vi um governo para ter tanto general, acho que nem na época da ditadura. Aliás, eu acho que só o Golberias foi o último chefe da Casa Civil, sendo militar. Ele, por outro lado, ele tem um projeto, eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo que saiu essa semana e eu falei isso antes de eu ter visto, antes de eu ter visto aquele vídeo dantesco daquela reunião ministerial onde ele fala que tem que armar a sociedade, o mesmo discurso do Mussolini, igual ao discurso do Mussolini. E eu escrevi antes, dizendo que uma das bases era o apoio dos militares, do generalato, o outro era a distribuição de armas pela sociedade para fazer com que essa sociedade se arme. Porque quem é que vai comprar arma? Não é jornalista, não é professor, é uma base bolsonarista que vai comprar arma e falando em guerra civil. Na verdade, a formação de milícias políticas como, por exemplo, você teve na Bolívia. Por outro lado, ele tem relação com as milícias em si e, em quarto, relação com as polícias militares. O Bolsonaro estabelece uma relação ideológica com as polícias militares. A gente já teve alguns episódios, nós tivemos um episódio muito importante no Espírito Santo, nós tivemos um episódio na Bahia e nós tivemos um episódio agora no Ceará. São três episódios importantes se envolvendo a Polícia Militar e em todas elas tinham esses grupos bolsonaristas envolvidos na organização dessas manifestações. Primeiro, a base da reivindicação da Polícia Militar é justa? É. Eles têm péssimos salários, péssimas condições de trabalho, não tem democracia dentro da instituição. A base é justa. Mas o que está por trás dessa organização tem ali um grupo político querendo fazer com que a Polícia Militar seja uma tropa política. E aí, se você quebra o monopólio da força do Estado, você quebra a razão de ser do Estado. Mas isso aí está rolando forte? Isso aí está rolando? Está rolando? Está. Claro que está. Basta ver a quantidade de policiais que eles elegeram para o Congresso Nacional. Eu, por exemplo, sou membro da Comissão de Segurança do Congresso. Eu acho que eu e mais dois deputados somos os únicos que não temos patentes no nome. Deputado, cabo, deputado, soldado, deputado, tenente, deputado, coronel. A bancada é toda ela formada assim. E isso é uma... Já é um sinal disso. Eu não sou contra eles serem eleitos, acho que é importante, mas essa politização da extrema-direita nas forças policiais é uma ameaça ao monopólio da força do Estado que é muito grave. Marcelo, você... Se eu fosse um gringo e não conhecesse a família Bolsonaro, como é que você ia perfilar ela para mim? Olha, primeiro que é uma família com um único DNA. É uma família inteira da extrema-direita, com um pai que é o líder maior na política há 28 anos, de forma muito inexpressiva nesses 28 anos, mas a crise da democracia brasileira, que o auge foi em 2013, a lacuna que a Constituição de 88 deixou, tanto na segurança pública quanto na reforma política. Se você olhar a Constituição, que é um trabalho belíssimo de restabelecimento da democracia no Brasil, mas tem dois setores que são mal trabalhados no texto da Constituição de 88. É a segurança pública, que a gente não avançou, até porque os setores progressistas não se interessaram em fazer esse debate, e a questão da reforma política. Sobre esses dois setores é onde nasce, é onde cresce a extrema-direita brasileira e que acaba caindo no colo da família Bolsonaro, que sempre foi uma família da extrema-direita brasileira, onde essa extrema-direita brasileira nunca foi representada na disputa política. Nós sempre tivemos uma disputa de uma direita liberal e de uma esquerda. A extrema-direita era muito caricata. Com a crise da democracia brasileira, há uma enorme derrota, tanto para a esquerda quanto para a direita, e eu cito o PT e o PSDB como os grandes derrotados de 2013, igualmente derrotados de 2013, e o que surge não é o centro, não é uma mediação, é o extremismo, que vai para a ideia da política e que vai para a ideia do medo da segurança pública. É quanto segurança pública e crise política se fundem no projeto Bolsonaro. Ele lê isso muito rápido, ele consegue uma relação com o povo com lideranças evangélicas, ele investe no modelo de comunicação via WhatsApp, ele prepara desde 14, que se torna muito eficiente. Você conhece ele há muito tempo, ele e os filhos, você conhece eles há muito tempo? Bastante, nos enfrentamos há muitos anos. E o... o que você falaria sobre a relação entre eles e as milícias? Olha, eu convivi com o Flávio Bolsonaro 12 anos no parlamento. Nós fomos deputados juntos 12 anos, eu conheço bem o Flávio, com quem eu conversei muitas vezes, porque nunca deixei de ter diálogo. Com o Jair nunca consegui conversar. Hoje eu quase coloco isso no meu currículo. Mas, como falo, foram 12 anos de muitas divergências, integrais divergências, mas de diálogo, como tem que ser no parlamento. Eu mesmo fiquei surpreso com muita coisa que descobri do Flávio depois, quando as investigações a própria rachadinha, esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro com lojas de Copenhague, que não sou eu que estou inventando, são investigações que ele responde por isso. Eu me surpreendi. Eu não esperava, eu esperava outras coisas dele e isso não. Mas, enfim, está lá e é muito contundente a prova que tem contra ele. é uma família de uma produtividade legislativa muito baixa e que, de repente, configura como a ideia de uma não política, coisa que eles nunca foram. Eles estão há 28 anos, há 20 anos na política, uma família inteira na política, nunca fizeram outra coisa. O Flávio e o Carlos nunca tiveram outra profissão, nunca trabalharam na vida. Então, o Eduardo sim e o Jair sim, mas os outros não. Ainda teve a mulher, a mãe dos filhos, também foi vereadora e quando eles se separaram, o Jair Bolsonaro lança o Carlos para derrotar a mãe. Tem essa história aí. A relação deles com a milícia é uma relação que eu não sou leviano. Dizia assim, eles são os grandes chefes da milícia? Não. Não. Não é verdade. As milícias se sentem contempladas com o Bolsonaro? Sim. 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 Mas isso é crime por parte de Bolsonaro? Não. Agora, o Bolsonaro defendeu a legalização das milícias? Sim. Defendeu abertamente. O Flávio levou para o gabinete dele, o Jair colocou no gabinete do Flávio Queiroz que mora em área de milícia e se relaciona com milícia? Sim. O Queiroz era um cara que fazia campanha em área de milícia para toda a família Bolsonaro? Sim. O Flávio Bolsonaro deu medalha a Odriano que tinha relações com milícia? Sim. Sim. Ele tinha esquema de laranjas com a família do Adriano? Sim. Então, assim, esses fatos, eu não estou falando de nada que eu estou interpretando. O Flávio deu no medalha a Odriano, isso é fato. Parênteses do Adriano eram laranjas no gabinete do Flávio, isso é fato. Bolsonaro, Jair Bolsonaro defendeu a legalização das milícias, isso é fato. O Queiroz mora em área de milícia e fazia campanha em área de milícia, isso é fato. Então, assim, eu falo de fatos. Agora, daí você pode concluir? Não. Voltando na reta final à nossa conversa, eu não queria que você falasse de fascismo. O governo Bolsonaro é um governo fascista. O que o Bolsonaro é fascista, essa dúvida a gente não tem há muitos anos. eu encontrei o Jair e o Flávio numa praça na Zona Norte, numa campanha, já tem muitos anos, não foi a última, eles estavam com uma camisa, com um retrato do Médici, escrito assim, eu era feliz e sabia. Os dois, com a mesma, com uma camisa igual. Enfim, alguém que usa uma camisa do Médici dizendo, eu era feliz e sabia, não precisa debater se é fascista, se o debate está encerrado. Então, assim, o debate não é se Bolsonaro é fascista, é fascista. O debate é se o governo é fascista? É. Porque é um governo calcado na ideia da quebra do monopólio do Estado da força de segurança, é um governo calcado na fragilidade das instituições, é um governo calcado nas ameaças sistemáticas ao Congresso e ao Supremo, é um governo que persegue jornalistas e que persegue artistas, que gera censura, são características evidentes de um fascismo que não é uma ameaça, é uma realidade. o fascismo no Brasil hoje é uma realidade, ele está em curso. Porque é claro, não, mas o Congresso ainda funciona, sim, mas eu não preciso esperar o AI-5, do qual, inclusive, eles citam sistematicamente, homenageiam torturadores, ou seja, o projeto do Bolsonaro, o projeto do governo, é um projeto por um lado liberal, por causa do Paulo Guedes, da relação que tem que ter com o mercado, mas em relação às concepções institucionais, absolutamente fascista, absolutamente autoritário, nenhum compromisso com a democracia. Então, o fascismo é um projeto em curso de um governo que venceu a eleição. Esse que está, esse em curso, está uma curva para cima, está reto, está para baixo, como é que está? No que diz respeito às ações do governo, no que diz respeito às ações do governo, uma curva para cima. No que diz respeito à sua relação com a sociedade, uma curva para baixo. O Bolsonaro já está com 25% apenas, tende a cair. As análises de redes sociais mostram um número cada vez menor de defensores do Bolsonaro. Ele não tem mais juventude com ele, o que dá para ver nos atos obscuros fascistas, de grupos fascistas como esse acampamento dos 300 e as próprias manifestações bizarras de rua não tem juventude. Nas redes sociais se percebe também que não tem juventude. Então, não é um movimento simples de uma crescente, pelo contrário. A tendência é ele cada vez mais ficar com os secretários, com os fanáticos, porque não são 25% de fanáticos, talvez tenha 8%. E ele pode ser que vá reduzindo até chegar aos 8% de fanáticos que vão com ele até o fim, seja qual for o fim. Mas é muito importante para a democracia brasileira que ele fique apenas com os fanáticos e que as instituições cuidem dos fanáticos, como, por exemplo, cuidou hoje, abrindo essas investigações importantes por decisão do ministro Luciano Moraes em relação ao STF. Mas nessa briga, quem que está vencendo? As instituições ou o Bolsonaro? Eu acho que hoje foi um dia importante para as instituições. Acho que o STJ ter não federalizado o caso da Mariela por unanimidade, o STF ter colocado na rua uma enorme investigação sobre fake news, hoje foi um dia onde as instituições responderam à altura da ameaça. Certo. E sobre o impeachment? O impeachment é um processo jurídico e político. Desejo de impeachment, mas existe muito forte pedido de impeachment em números, o que não tem é voto. Até porque o Bolsonaro fez acordo com o Centrão. E ontem eu estava em um debate com um deputado bolsonarista e ele não negou. E ele me disse inclusive, mas você sabe que a política é um tabuleiro de xadrez? Ou seja, admitindo que é o... Eu até brinquei dizendo que se a política é um tabuleiro de xadrez, o presidente só anda em L. mas é evidente que o impeachment é um desejo que precisa ser amadurecido. Hoje, se colocado em votação, não tem voto. Não tem voto suficiente, porque o Centrão que entrou para se proteger da Lava Jato e que entrou para ganhar cargos nesta ordem de importância, o Centrão entra na base do apoio de Bolsonaro para se proteger da Lava Jato. para estar próximo ao governo e se proteger das investigações. E, por outro, para ter cargos e disputar principalmente o Nordeste. E são 200 votos a favor do Bolsonaro. Então, isso evidentemente coloca Bolsonaro numa rota difícil de ser pé por impeachment nesse momento. Eu acho que o Centrão vai se dar mal. Eu acho que, em breve, o Bolsonaro, por ser cada vez mais refém e vinculado quase que exclusivamente aos fanáticos, esses fanáticos não aceitarão o Centrão e o Bolsonaro, em breve, vai estar entregando a cabeça do Centrão na bandeja para alguém. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. Você acha mesmo? Porque é a tabla de salvação, né? Ele precisa muito do Centrão hoje, mas o Bolsonaro não pode perder a sua base de fanáticos. E se houver tensionamento entre estar do lado dos deputados que estão tentando salvar da Lava Jato e a sua base de fanáticos, ele vai ficar com a sua base de fanáticos e ele abandona o Centrão. O que pode ser o fim político dele, mas pode ser um pagamento muito alto também a ser pago pelo Centrão.